O caminho para águas de Chapecó, eu conheço bem. Também conheço a realidade de cada município. Estou sempre presente e trabalho por você. Por isso, me tornei municipalista por convicção. Assista e compartilhe o vídeo que fiz da sua cidade. Peço o seu voto. Deputado estadual, vote Marcos Vieira. Vote 45699. Muito obrigado. Se você quer viver bons momentos em família, águas de Chapecó, no oeste, é o lugar certo. No verão, mais de 50 mil visitantes vêm para a cidade em busca da diversão, relaxamento e qualidades terapêuticas que a Estância Hidromineral proporciona, sem falar no já tradicional carnaval todos os anos. Na agricultura, são fortes as produções de milho, soja, fumo e hortaliças, além da criação de gado de leite, aves e suínos. Água de Chapecó tornou-se um importante destino turístico e também uma grande produtora agrícola e pecuária, e mais ainda, uma grande produtora de energia elétrica, pois lá está instalada uma das grandes usinas hidrelétricas de Santa Catarina. Água de Chapecó é banhada pelo Rio Uruguai e pelo Rio Chapecó. Mas precisamos avançar. Avançar é fazer a total recuperação desta rodovia extremamente importante, que é a SC-283, que vem de Chapecó, passa por Planalto Alegre, Água de Chapecó, São Carlos, e vai até o extremo oeste na cidade de Mondaí. Vamos, sim, continuar trabalhando para que o governo do Estado possa recuperar esta importante rodovia. Água de Chapecó, orgulhosamente catarinense.